Em uma pesquisa coordenada pela editora-chefe da Automotive Business, Giovanna Riacho, em parceria com Roland Berger, essa foi a resposta de 66% dos participantes da pesquisa UpNext, Eletrificados. O levantamento entrevistou mais de 800 profissionais do segmento, sendo 32% deles de posição de diretoria, vice-presidência e presidência. As vendas de carros elétricos estão em rápido crescimento no Brasil, mas ainda há descrença sobre a tecnologia para o mercado local. Segundo lideranças de empresas automotivas e da mobilidade, a solução é ineficiente para o país. Dos que mostraram descrença com a tecnologia no Brasil, 25% entendem ainda que o carro elétrico também não é eficiente para o resto do mundo. Enquanto 31% avaliam que a tecnologia é interessante, tanto para o mercado nacional quanto para outros países. Os dados foram apresentados em primeira mão durante o UpNext Eletrificados, evento promovido por Automotive Business, no Cinemax do Shopping Cidade Jardim, em São Paulo, para 196 profissionais. Apesar da análise cética, os respondentes da pesquisa entendem que a solução vai crescer. A expectativa da maioria é de que os carros elétricos puros alcancem participação de 31% nas vendas de veículos em 2030. Os maiores obstáculos para esse número se concretizar são a oferta de recarga para veículos elétricos e a desvalorização dos modelos seminóvios. Enquanto o carro elétrico é questionado, etanol e motor a combustão são consenso, um dos motivos para que o carro elétrico não seja visto como a melhor solução para o mercado brasileiro. está nos motores biocombustíveis e na ascensão da oferta de modelos híbridos flex. Para 41% de quem participou da pesquisa UpNext, o etanol é uma vantagem local que tem potencial de exportação. Apenas 25% consideram que a solução é vantajosa, mas sem espaço em outros países, enquanto 7% entendem que o combustível é uma desvantagem que atrasa a eletrificação.